Vou falar sobre uma coisa que você já deve estar cansado de ouvir, mas é importante dizer quantas vezes for necessário. Aquela questão de você ter uma segunda língua, inglês a língua universal em primeiro lugar. E pra você que já sabe, já tem um inglês fluente, é importante começar a pensar no espanhol, que tem sido muito falado, entre outros idiomas, até mesmo pra quem tem curiosidade até de aprender um mandarim. A Wizard oferece pra você oito idiomas diferentes, é a maior escola de idiomas do mundo. E quem está aqui junto comigo, Juliana Colasso, que ela é diretora da Wizard Pompeia e Ponta da Praia também. Por que eu vim aqui nessa época do ano? Porque é época de rematrícula, gente. E é muito importante você manter o seu curso, né, Juliana? Você está aqui que não me deixa mentir. Quem já está no meio do curso, no começo, é importante ter foco, manter e ir até o final. E quem ainda não começou, não pensa muito, gente, porque cada dia que passa é mais importante. Seja pro seu currículo, até mesmo pro seu pessoal, né, você chegar num lugar, tem um texto lá em inglês. E você sabe ler, né, em inglês, em espanhol, um produto que você vai comprar, né, Juliana? Não, com certeza. E está super acessível pro brasileiro viajar, né, e com uma outra língua você vai conseguir se sair super bem fora do país. É muito importante. E a gente está com ótimas promoções agora, no mês de janeiro, pra você que quer aprender um novo idioma aqui na Wizard. Eu adoro falar de promoção porque isso incentiva quem está em casa, né? Eu quero ver quem está em casa, telespectador do programa JB, feliz, gente. Eu quero ver a pessoa falando um outro idioma, satisfeito consigo mesmo, terminar 2014, falando, caramba, como eu evoluí, né? Como eu hoje falo um outro idioma, então estou, meu, uma grande evolução. E a Wizard é uma escola conceituada, isso daí não tem nem o que falar, né, gente? Você vai saber que você está entrando numa escola, que você é a garantia que saindo daqui você vai falar inglês, né? Com certeza. Passa bem rapidinho. Dois anos você está fluente, viaja com tranquilidade, pode fazer uma entrevista de emprego e também se diferenciar, se destacar entre os demais. E aí esse mês a gente tem 25% de desconto pra todo mundo que vier aqui na Wizard. 25% de desconto na matrícula, então dá uma geralzinha como estão os cursos, né? Porque eu sei que tem diferenças. Se você já está num nível, já fez inglês antes, está num nível intermediário, você pode já entrar naquele padrão que você está, né? Me explica um pouquinho como funciona a Wizard. Isso, se o aluno já tem conhecimento, ele vem até aqui, a gente faz um teste, avalia como está o inglês do aluno, e ele vai ser encaixado na melhor turma que pra ele, né? E tem o plano flex também, que a gente já falou aqui no programa, que é super interessante. Então, o aluno pode estudar o horário que ele quiser, quantas vezes por semana ele quiser, então ele pode acelerar, fazer um livro em um mês, dois meses, pode fazer o curso, terminar o curso inteiro em um ano, depende do aluno, da disponibilidade do aluno. Às vezes é legal aproveitar o período de férias, né? E fazer um intensivão pra terminar mais rápido também, né? Uma boa dica. Ah, ainda dá tempo também pra Copa, né? Pro pessoal estar preparado. Verdade, muito se fala sobre isso, a questão do inglês, de outras línguas agora na Copa. Vai precisar de muita gente aí trabalhando, inserido nesse meio da questão da Copa do Mundo ser aqui no Brasil, de outras línguas. Então, assim, é a hora de você que está pensando, chega de pensar, toma uma atitude, né, Juliana? Eu gosto de incentivar, assim, porque é super importante. E por que a Wizard? Porque, gente, não tem o que falar. Você vai estar seguro de estar numa escola que tem respeito por você, que te oferece aquilo que você está precisando, e não simplesmente, ah, vem pra sala de aula, entendeu? Não, aqui eles sabem o que você está precisando, o momento da sua vida que você está, na sua fluência, ou não, se você está começando do zero. Então, eles têm diversos planos pra encaixar exatamente aonde você está precisando. Não é à toa que a escola é conceituada. Se é conceituada e é a maior do mundo, é porque tem essa boa fama que a gente faz questão de incentivar as pessoas, principalmente nessa época, que é a época de rematrícula, começo de ano, que as pessoas estão animadas, empolgadas, não é verdade, Ju? É verdade, é isso aí. Pode vir pra Wizard esse mês que você vai ter um atendimento personalizado. Ah, Ju, a gente não pode deixar de falar da WISPEN, né, que o pessoal vem aqui procurando já a tal da caneta que fala inglês, né? Auxilia muito os alunos, como funciona e como que você vê essa vantagem que a Wizard oferece? É muito importante a WISPEN? Eu acho muito importante porque é uma ferramenta, né, pro aluno praticar em qualquer lugar que ele estiver, em qualquer momento, né? Então, ele vai treinar bastante a compreensão auditiva, fora que ela é muito prática, ela é levinha, ela é divertida, as crianças adoram, os adultos também, porque ela é fácil de carregar, você pode praticar em qualquer lugar. E a Wizard tá de portas abertas aqui pra você, ainda por cima oferecendo desconto pra essa rematrícula. Então, só aproveitar. Oh, I beg, I beg, I beg and please sing Come out of things of sin Shoot an apple off my head And a trouble that can't be named A tiger's waiting to be tame Singin' You You don't yet You don't yet Já está bem